O profundo sentimento de não saber para onde vais É sentir um novo mundo enquanto o outro mundo cai A vida, a morte e a sorte abraça aquele que a procura Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura Rotura da linha fina que liga a minha noção E o coração já não bate como batia E esta batida abraça a vida Como se a ferida não fosse ser Perguntei-te porquê Olhei-te num só dos portinhos a descer Éramos só nós dois e eu queria saber Porquê, porquê Mas tu não queres dizer Quem cala consente é por estar-se a esconder Para te ser sincero não estou a perceber Porquê 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 Mas honestidade é um valor e tu não passaste o teste Eu já não estou na tua mão Mas preciso de uma explicação Porquê que largaste tudo em fé? Perguntei-te porquê Olhei-te no saldo esportinho a descer Éramos só nós dois e eu queria saber Porquê Mas tu não queres dizer Quem cala com cinto é portar-se a esconder Para te ser sincero não estou a perceber Porquê Perguntei-te porquê Olhei-te no saldo esportinho a descer Éramos só nós dois e eu queria saber Porquê Mas tu não queres dizer Quem cala com cinto é portar-se a esconder Para te ser sincero já nem quero saber Porquê 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 Obrigado.